Garçom Não fique andando a esmo, se não tem pra espringa mesmo, o que eu quero é beber O meu amor daqui a pouco vai embora, vai ser triste nessa hora, eu já sei que vou chorar O meu benzinho é desse tipo que não para, enjoou da minha cara, por isso vai me deixar Garçom amigo, porque é que está sorrindo, se a dor que estou sentindo não desejo a ninguém Quando você perder um dia seu benzinho, você vai chorar baixinho e vai ter que beber também Garçom amigo, porque é que está sorrindo, se a dor que estou sentindo não desejo a ninguém Quando você perder um dia seu benzinho, você vai chorar baixinho e vai ter que beber também Quando você perder um dia seu benzinho, você vai chorar baixinho e vai ter que beber também Garçom amigo, porque é que está sorrindo, se a dor que estou sentindo não desejo a ninguém Se a dor que está sorrindo, se a dor que está ansa, se a dor que está ansa Obrigado.